Venham aprender comigo essa deliciosa torta de pistache com produtos da Foodbase Confeitaria. Primeiro passo, adicionaremos metade da base torta de creme, sendo 390 gramas de água bem gelada e 625 gramas da base. Como a torta de pistache, adicionei para saborizar e deixar ainda mais incrível duas colheres do nosso brigadeiro de pistache. Ah, e agora um segredinho do chefe. Adicione 100 gramas de leite em pó, ele fará com que a sua torta fique ainda mais cremosa. Ligue a batedeira em velocidade baixa e vá aumentando aos poucos. Bata tudo por aproximadamente 2 minutos e reserve. Agora, iremos bater no processador ou liquidificador 200 gramas de bolacha maisena com 120 gramas de manteiga derretida. Feito isso, a nossa torta de pistache precisará ficar de um dia para o outro na geladeira. Venho mostrar para vocês como ficou no dia seguinte. Pessoal, essa então é a nossa torta pistache que nós fizemos ontem. Aqui, eu deixei um pouquinho da nossa base que nós utilizamos ontem, né? E só para vocês terem uma ideia, ela é batida apenas com água gelada, tá? Olha a consistência. E como eu falei, a gente pode utilizá-la com vários tipos de torta, tá bom? Olha só essa consistência. Apenas com água gelada. Aqui, eu estou utilizando o nosso brigadeiro de pistache. Eu apenas aqueci 10 segundinhos no micro-ondas, só para que eu consiga fazer uma cobertura um pouquinho mais mole, tá? Então, eu vou começar aqui. Só cobrir a nossa torta. Se vocês pudessem sentir o cheirinho de pistache dessa torta. Eu só estou fazendo um charminho para a nossa torta ficar ainda mais linda. Mas é opcional também, tá? É só para vocês verem o quanto o nosso brigadeiro de pistache, ele é flexível. Então, vocês podem utilizar tanto para cobertura, quanto para recheio. E aqui eu vou decorar com os nossos pistaches. Nós apenas cortamos o pistache aqui, pessoal, na faca mesmo, tá? Mas se você quiser, você pode triturar também. É que quisermos deixar um pouquinho maior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí